Eu estando com Gabi, cantando em seu ambiente Com o pinto velho de lado e o rei do baião de frente É melhor do que eu estar na casa do presidente Os eucaliptos na frente e as folhas se balançando As ramagens embaladas no sopro do vento grande E o vento leva pra longe o que nós vamos cantar As árvores se balançando em cada galho uma rama E esse pátio forrado pelo tapete de grama E a minha mente enjorrando como fonte que derrama Todo coração se flama em um feliz ambiente Onde se canta o que vê e onde se diz o que sente É a alegria que vibra dentro da alma da gente Aqui é um ambiente que tem gosto de manjar A casa é feita de tábua e de férias do Ceará Até parece que eu estou no Acre ou no Paraná Eu sei de gabista qual passo que bate a asa Fez uma casa que tava sem haver ideia rasa Ele que é de fonte rasa é vinda de outras Ceará É sangue que corre as veias das veias dos Tabajaras E não esquece o calor do centro das Espiaras É pato e dez espiaras a sua cidade X Veio para Alagoas, trouxe seu Manel Luiz Pra estar junto do pai e pra se sentir mais feliz Ei, pato e tem seus perfis, seu trabalho e seu esquema Ele é um paraibano, cabeça chata da gema Nascido no espinhaço da Serra da Borburem Ele tem o seu esquema nas suas regiões boas Despeçou o pato e os quentes e deixou várias pessoas Para vir e dizer com o fumo de Alagoas Ele é uma das pessoas que nasceu na Siquidão No centro da Paraíba, produtora de aldudão Mas veio pra Alagoas, onde o fumo é produção Eu vivo no seu sertão, moro na sua cidade E vim atender seu convite com a maior brevidade Pra cantar a sua terra e sucoca a sua saudade Com medo, pão da saudade, bebe a fonte do destino Ele é um paraibano de sangue tabajarino Nunca negou e nem nega seu senso de nordestino Desde o tempo de menino e que ele viveu por lá De Teixeira, Pumbá, Ulitamento e Capetuar E não esquece o sapo da água do jazabal De Silvio no Pirauá, ouvi o verso à escola De João Severo de Lima, que foi mestre da viola Por isso ouvindo quem canta, muitas vezes se consola Começou ouvir viola de Odilon Nunes de Sá E João Severo de Lima e Canhoto de Taperuá E estas lembranças ainda se acham vivas por lá E o rei do baião está escutando a cantoria De terra de homem valente que a briga luta e porfia E deixam quatro amarrado pra matar no outro dia Sei que suba a freguesia, existe uma grande triga E ele está apaziguando e com as famílias se liga Que no canto que o rei chega, ninguém mais conversa em triga Nem disputa, nem intriga, ele não gosta também Gosta é de paz e amor e a todos, pois quer bem E desfruta dessa doçura que o amor e a paz tem Ele está se dando bem e para tudo dá um jeito E da cidade de Exu é o futuro perfeito Pra ajeitar as famílias e deixar tudo de jeito Por isso eu sou satisfeito cantando em sua presença Está faltando uma máquina fotográfica da imprensa Mas a imprensa do verso qualquer papel se imprensa Eu servei de luz, pensa a acabar em triga e guerra Lutou, cresceu no país, quando o trabalho se encerra E vai deixar tudo que fez pra viver na sua terra Ele não gosta de guerra e tem alta reputação É bastante caridoso e possui um bom coração Eu vou levar seus baiões dentro da minha impressão Luiz do Rei do Baião, o que com a música cresceu Inventou muitas contendas, fez batalhas e venceu Depois que venceu, voltou pra cidade onde nasceu Qualquer dia parto eu feliz como um emissário E vou visitar o berço que ele é originário E fazer poemas bem tristes na cova de Januário A terra de Januário eu irei qualquer semana Para passar uns três dias na área pernambucana Pra rezar por Januário e chorar por Dona Amanhã, Pernambucana, você um dos ruxinóis Senti o brilho também do brilho de muitos sóis Que é a terra que Gonzaga fez os primeiros forróis Quero levantar a voz lá em sua freguesia E dizer também a Exu que a minha filosofia É de dar aos corações um pouco de poesia Se ele quiser qualquer dia eu partirei ainda mais Pra levar a nova é chumbo, meu repente de paz Que é puro como a virtude entre balas e punhais Está existindo a paz, é um prazer para mim E Deus queira que essa paz continue até o fim Porque paz é coisa boa e intriga é coisa ruim Eu tenho pensado assim sem precisar de espanto Que o gênio da paz é puro e o pombo da paz é santo Que o que é pombo de paz nunca pôs em todo colô A paz é a boca do santo para qualquer criatura Quem tem paz está com Deus no amor, na aventura Em todo o coração humilde a viver em paz, procura O trabalho e a cultura, o repente e a pureza E a cachoeira do verso que vomita com renteza São efeitos provocados da força da natureza Companheiro, a nossa empresa é canta a nossa alegria Vamos parar um pouquinho para beber outra fria Para ver se se levanta a chama da buzinha Gostou com muita alegria, você fez, eu também fiz Rimas de todos os formatos, versos de todos os perfis E azulão já vem chegando, puxando um fogo em filão Rimas de todos os perfis